Oi, oi simers, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei gente com mais um vídeo da reforma do nosso hotel Vale Feliz Que pra quem não tá acompanhando, basicamente pegamos um hotel do jogo e decidir transformá-la em modernizá-la Pra quem não tá acompanhando, gente, já reformei toda a parte de baixo e reformei também o spa E agora só falta o lado de lá, gente, hoje finalmente é o dia da cozinha aqui do restaurante, tá? Então, gente, estamos quase terminando, tá? Tá quase lá Estamos tirando todas essas cores xoxas, anêmicas, capengas e deixando tudo mais bonito, moderno, marcante Pra que a gente receba muitos hóspedes, né? Atenda mais hóspedes e atraia também mais hóspedes, né, gente? Porque com essa visão assim não dá nem pra tirar uma fotinha e postar na internet Tem que ser uma coisa bem moderna e bem bonita Lembrando que no final do vídeo eu mostro o resultado final de como ficou, tá? Essa reforma da cozinha ficou bem mais rapidinha, tá? Eu dei ênfase mais às janelas e às mesas Em questão da cozinha, gente, eu não troquei os móveis Por quê? Os itens da cozinha, né? Como geladeira, fogão Porque as que tem ali, é aqueles fogões grandes, geladeira grande Tudo próprio para um lugar que vai receber mais pessoas Não é uma cozinha comum É uma cozinha com bastante, né, coisas pra poder usar no hotel, né? Então, gente, eu não mexi Então foi bem rapidinho esse vídeo A cozinha eu deixei a mesma coisa Porque vocês vão ver que ela tem duas pias O fogão também é maior Tem uma estufa, tem um fornão bem grande Então, assim, ele é próprio pra um hotel Que recebe muitas pessoas e faz café da manhã, almoço e jantar pro hotel, tá? Então eu não mudei ela Deixei igualzinho Então eu mudei mais, assim, a parte ali Esse corredorzinho que não tinha nada A parte também, o ambiente aqui Onde as pessoas sentam pra comer, né? Fazer alimentação E a parte da escada ali também Dei uma enfeitada, tá, gente? E no próximo vídeo Vou começar a reforma dessa parte externa aqui Da sacada, da parte de cima, tá? A gente vai dar uma mudada Que tá bem feio Esse monte de guarda-sol ali Tá bem feio E as cores também não são legais Então também vou dar uma mudada Então deixem aqui nos comentários O que vocês estão achando Dicas, sugestões Deixem tudo aqui Porque eu adoro ler, gente Isso é muito bom Saber o que vocês querem E saber também Que vocês estão gostando, tá bom? Não esqueça de deixar um like E se inscrever no canal Pra não perder nenhum episódio da nossa série, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau